Música Liberdade de estilos Este foi o tema da terceira exposição realizada pela Central das Artes Agora trazendo inovações Este aqui é uma cultura que vem lá dos Estados Unidos Chamada Furry Eu trouxe para o Brasil a parte das fantasias Que seria as forças úteis, pessoas que gostam de fazer fantasias de animais para vestir Eu participei do Fantástico no começo do ano Logo em seguida em abril foi o Caldeirão do Hulk E está fazendo sucesso? Está fazendo sucesso Está vindo aqui em manhã sua, aqui na Central das Artes Conhecendo a família Santos Olha, está sendo um imenso prazer poder estar participando desse evento Conhecendo o professor e tudo mais Estou adorando Com esse leão de São Paulo pela internet A gente bateu um papo Daí surgiu a ideia deles virem fazer um passeio Para poder ir no Alto Caparaó Daí a gente teve a ideia de também Depois desse passeio do Alto Caparaó Passar aqui pela exposição do meu professor de desenho, que é o Fábio Você conheceu o Leandro? Leandro eu conheci pessoalmente Foi por causa dessa viagem do Alto Caparaó Mas eu conheci ele pelo Fantástico Eu vi ele na televisão Daí eu procurei pelo site de relacionamento Uma comunidade lá Por acaso encontrei ele nessa comunidade Olha, Theo Nós fizemos uma exposição no início desse ano Dos novos talentos A revelação de grandes talentos Dessa meninada que está se despontando aqui na Central das Artes E agora, né A gente quis explorar ao lado de cada um deles O estilo de cada um Com essa exposição Liberdade de Estilos Que eles vão poder ver através dos outros estilos de desenho, de pintura Aquilo que eles se identificam mais Então, por isso, dessa nova exposição agora E Manassu tornando-se reconhecido internacionalmente através desse pessoal que chega São artistas que trouxeram inovações dos Estados Unidos para o Brasil E já lançando aqui em Manassu É, quando eu encontrei com eles a primeira vez que eles vieram aqui Eles vieram até fazendo uma turnê Visitando, conhecendo o Pico da Bandeira Foram muito bem, assim, recepcionados E ficaram... Eu fiquei muito feliz quando estive em meio de contato Conhecendo o trabalho deles Pesquisei Eles mandaram também trabalhos para poder conhecer pela internet E são de parabéns E são profissionais, né Estão despontando Estão valorizando exatamente a nossa cultura também Ao vir aqui a nossa cidade E mostrar o trabalho deles A alegria está recebendo personagens aqui E pessoas que já trazem um nome, uma bagagem, né, Riva? Olha, Theo, com certeza é para a gente uma alegria muito grande Poder estar contando com a presença desses três rapazes Brilhantando esse evento nosso nessa noite, né Que está sendo um sucesso muito grande Que são de São Paulo E vieram especialmente para essa exposição, para esse evento Já apareceram no Fantástico, que é o Leandro, o Ramon e o Humberto Eles são de São Paulo E vieram só mesmo para participar desse evento nosso Então, para a gente é uma alegria muito grande Ter esse privilégio de ter tão excelentes artistas aqui com a gente, né Mostrando o seu trabalho Então, para nós, realmente foi maravilhoso Gratificante Michel Carlos, artista plástico Também faz parte da Central das Artes E medalhista para você Como que foi essa conquista, ô Michel? Ah, foi um grande ganho, né Não só para mim, mas toda a população, né Os artistas aqui de Manhuaçu, né Eu poder estar representando Manhuaçu lá no Rio de Janeiro Foi uma maior satisfação, orgulho O que foi essa conquista? Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti